Vamos ver o que tem mais equilíbrio? Uma vez eu queria trabalhar no circo Mas você já é um palhaço O que você vai fazer no circo? O que você falou, rapaz? Não mata não, mata não Caramba, mano É um galo cego aqui, se liga, mano É um galo cego Que que é isso, rapaz? Pra que que você quer esses 5 reais aí, hein? Ah, eu não sei, eu só sei que eu tenho que fazer minha intro Eu tenho que gritar igual um louco E falei, galera, com o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer Que beleza, rapaziada Tamo de volta aqui com o nosso GTA Você viu, Renan? Hoje eu sou o galo cego É, não, mas olha aqui, galera Como o galo cego não tem dinheiro, né? Ele fica pedindo 5 reais aí pra comprar alimento Igual a cachaça, né? É verdade Então eu emprestei minha BM pra ele, pra gente ir lá na loja Pra ele comprar um carro novo, né? Mas você, não é um... Não é muito bom você emprestar esse carro pra mim Porque... Por quê? Por quê? Por causa que eu ainda tenho que se procurar trabalhar Que BMW que é essa aqui, Renan? Essa daqui, rapaz? Eu acho que é a M3 ou a M4 Eu não sei, mano, o que dizer Ah, mas você vai ser bem humilde, né? Você tem uma Lamborghini e uma BMW Não, mas... Não, eu tô te emprestando o carro ainda Você tá reclamando? Então vai da fé, então Peraí, peraí, peraí O que é que é essa... Essas moças de problema ali na frente, rapaz? É aquela na frente, rapaz? Oh, mo... As moças não! O que é isso? Você tá chamando lá? Oh! Você tá maluco, rapaz? Eu te dei seu pau Olha lá, ó Aqui ela tá brigando com a piol Quem ganha? Eita, p... Oh, o que tá acontecendo aqui? Vai! Oh, você não vai bater nela, não, rapaz? Sai daqui! Não, não tá nada, não Vamos nessa porrada aqui, ó Você tá batendo na minha mulher e porra Sai daí! Vagavula! Oh, Foch, Foch Os caras não vão, Foch, você vai vir comigo? Oh, Foch fez o Black Power maluco Bora, 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 bora Bora, para de me bater aqui! Aqui, Fabinho! Ai, aqui, a prostituta querendo me bater aqui, Fabinho! Corre daqui, mano Vaza, vaza, vaza Vamos lá para a loja lá, para o Fabinho comprar um carro Porque o Pog vai tacar fogo Não, já deu a carinha Eu tô com a BMW do Renan, galera Pô, meu jogo parece que tá sem som, mas não sei Ah, vai sim, né? Tá sem som? Lógico que não, pô Olha aí, mano Galera, vamos falar uma coisa aqui no vídeo, Fabinho Fala Nessa transição que teve aí 2.0 do servidor aí, ó Esse carro aqui você vai ter encontrado lá na loja Para comprar aí a BMW, tá, galera? Ah, saiu a BMW no servidor? É E saiu a... Mas que servidor que é esse? Para a galera que vai pedir Ah, crazy, qual servidor vocês estão? Qual que é o servidor, Renan? É o famoso Brasileiros Iqueiros, rapaziada Ah, Brasileiros Iqueiros Tem Facebook também, né? Tem, página, tem tudo aí Discord Ai, que delícia Eita, pega! Renan, deixa eu só ver O meu som tá muito baixinho Deixa eu aumentar aqui, ó Vou colocar... Vou colocar em 22% Aí fica mais top pra nós Aê, ó Show Bora! Ó, ó Que isso, mano Ó o prostituto super-homem ali, filho Você tá maluco? Ó, maluco! Vambora, vambora Vai subir na rosquinha lá, Fabiã É, vai subir na rosquinha É, tá na rosquinha dele ali Você viu o tamanho do buraco da rosquinha dele ali? É gigante Voando, né, cara? É super-homem? Ó lá, vai voando, mano Que isso? Física pra quê, né? Ó, puxando o grau aqui, ó Vamos puxar no grau, cara Vamos puxar no grau Não, mentira, Renan Só no drift Pra onde você tá me levando, cara? Eu tô dentro dessa BMW Mas eu tô perdido Onde você vai me levar? Lá pra loja Você comprou um carro pra você Ai, quem que é aquele esmelhante ali atrás? Ei, ei Bateu Mas, meu Deus Ele amassou tudo Ah, mano Amassou tudo Meu Lamborghini Eu vou ter que levar Na reforma agora, mano Ô, Fabinho Pelo amor de Deus Então bota com a BMW Da por cima Acaba com ela também Eu tava vendo a moça Correr ali na frente E me deu medo Me deu medo? É, você tá olhando Outra coisa na moça Não, eu sou galo Não, nada a ver, irmão Ô, mas cadê essa loja Que nem nunca chega, aí? Pera que ela tá indo, rapaz Eu tô mais perdido Que o galo cedo Ah, a Carol tem que levar Noela pra loja Ô, mula Leva lá, Noela Não, nada a ver, irmão Acho que ela já tá indo, tá ligado? Procurar vergonha na cara É se levar pra loja Ah, a loja é por aqui mesmo É ali embaixo, ali, ó É pra cá, é pra cá? É, tá certo, tá certo Vambora, vamo lá Galo cego, vida louca Que sua BMW podendo o Renan Com a sua Lamborghini Eita, olha Meu Deus do céu, velho Olha os caras, mano Quem que é essas maluintas? Os caras vão roubar Olha aqui, galera Não, além de eu pegar e... E emprestar a BMW Pro cara, caramba Então me bate na minha Lamborghini Com a minha própria BMW Tá certo, mano Os caras tão escutando um funk Mó vida louca lá, né? Não, eu tô escutando aqui mesmo, mano Falta só eles pular ali, né? Fabinho, é aqui, ó É aqui, ó Onde você vai, Fabinho? Lá onde a moça de programa tá lá? Eu vou lá comprar ela Peraí, deixa eu comprá-la pra mim Tá sendo briga Essa moça de programa aí Tá dando briga, hein? Tá, mas eu tô sem dinheiro, rapaz Como é que eu vou comprar um carro pra mim Numa loja sem dinheiro? Ó, ô mula Dá o presente pra ele, hein? Nossa Tá cheio de carro aqui, Renan? Como é que ela faz pra mim sair da loja? Oi, o que foi, Renan? Vem aqui, ó Você tem que ir na loja, hein? Ó, a Lamborghini Deixa eu ver aqui na minha garagem Calma aí, mas eu tô sem dinheiro, rapaz Eu tô pobre, eu sou galo cego Eu tenho que procurar trabalhar Calma aí Já vai te dar dinheiro, hein, pô Calma aí Ô, Foch Ficando bravo com ele, Foch A BMW Essa é uma que você tem, Fabinho Ela é o número 6 A BMW? E a Lamborghini que eu tenho é o número 11 Ah, tá Mas como é que eu... Nossa senhora Tipo, apareceu dinheiro na minha conta aqui Ganhei na Mega Sena Ih, rapaz Vai lá, galo cego Vai lá, Elton Galo cego vai ficar Vai ficar contente agora Quem quer que o galo cego volta aqui pro GTA Tem que comentar a hashtag galo cego Deixa eu guardar meu carro aqui Qual é o carro, Renan? Qual tá o carro? É o número 6 e o 11 A Lamborghini é o 11 E a BMW é o 6 Ah, eu quero a Lamborghini, Renan Ó, os 6, 2, fora de brigar aí, ó Que isso? Ó, briga aqui, briga Eu quero uma Lamborghini avarela Posso? Pega, pode pegar aí Compre aí O galo cego vai ficar feliz Pela primeira vez na vida, coitado Vou comprar Vou comprar da cor da camisa do galo cego Pera aí Que isso? Pra combinar com o carro Aí, ó Tá de Lamborghini, rapaz Tá cego, tá de Lamborghini Aí, ó Tá vendo, moleque? Renanzinho Oi Vem que defender a tua Ô, vambora, vambora Quem que é todos esses caras que tá aqui no server, velho? Ô, Foch, roubaram teu lugar Bate ele aqui, ó Entra aqui Te furtaram aqui, Foch Deixa eu chegar lá, cara Eita, olha, cara Vai pra lá, rapaz Deixa o fo... Aí, Foch Ih, rapaz Não vai entrar Vem aqui comigo aqui, ó Lamborghini Vem cá Vai lá, vai lá O cara vai comigo aqui Vou levar o bandidão Não vai roubar um banco agora, Renan Falou pra vocês Vou roubar um banco de... Pera aí Que eu vou ter que repegar meu carro aqui, mano Trancaram o carro, Renan aqui Trancaram o meu carro aqui, mano Pelo amor de Deus Aperta o que ficou 4 e enter que é sucesso, mano Aí, ó Boa Entra aí, ó Mas não, cara Fazer isso mesmo? Vou fazer borrachão, filho Vou fazer borrachão Vambora Tá ligado, parça? Aqui nós é o galo cego do louco Pô, legal que eu entrei e deixei a porta aberta, né, cara? Não, é isso que eu tô vendo Tô bravo, já estragaram a minha Lamborghini, Renan Vai, dá barra blindar aí Como é que é? Barra blindar Barra blindar Tá Foi? É blindar, não é com R não Eu sou o jumento Barra blindar A Crazy Gamer comprou um carro indestrutível Aí, moleque Agora sim Vambora, galera Tá aí a nossa nova Lamborghini Eita Ah, mano Aí tá trolando, né Aí tá trolando, né Pronto Que bonito Já deu um jeito nele Valeu aí, Paul Valeu pelo staff aí O Né tá indo pra onde? Tá se cobrando agora, Renan Pra onde que nós tá indo, rapaz? Vai, segue a reta aí, mano Acho que isso vai dar na favela, hein E a favela? A favela, mano Onde os manos tá aí, tá ligado? Vamos roubar um banco, cara Os caras já tá com máscara aqui Não, deixa pra uma próxima Ah, rapaz Vou acelerar Por enquanto é só aquisição Só aquisição? Isso Nada de furto Não Eita, pega Ah, não Vai batendo meu Lamborghini aqui, meu Eita, pega Caramba Que que esse carro velho tá fazendo aqui, mano? Não, nada a ver, irmão Se tinha uns carros velhos na frente Não se tomou vergonha na cara É se procurou me capotar Ó, o cara falou que é o guardinha do canal Crazy, moleque Ó, o guardinha aqui, ó É nóis, guardinha Guradinha Guradinha do canal Olha lá, o guradinha O guradinha O guradinha É, tá pegando Chegou os caras metendo bala aí Não, eu vou lá pra praia mostrar A minha nova Lamborghini Lamborghini Nelson, ó Tá vendo? Brasileiros e queiros Aqui Como que o Samuel falou daqui Ô, mano O vídeo do Samuel é uma tópica Mas dá um salve lá pro Samuel Na borracharia Chega mais Legal Ah, é muito massa O vídeo do Samuel, velho Vamos lá, vamos acelerar Olha aí O que? Olha, ó, ó Essa prostituta aí gostou de você, Fabinho Tá indo atrás de você aí Gostou do galo cego Fugir dela É interesseira, interesseira, Fabinho Interesseira do Lamborghini Não pode ser Salaga O que o cara falou aqui? O que ele não falou, Renan? Ih, fala galerinha do YouTube É mentira Esse vídeo que vai parar na câmera privi Enganei Ixi Ixi Perdi o controle do carro ali Quase que eu bati na praca ali, mano Oi, eu sou o Curzihot Olha, rapaz Isso daí vai dar pior, hein Não vai dar nada, Fih Ô O granola O que? Na vaia Tá aqui no neurotrack Não fica numa faixa só Tem que ir Ih, que me fechou Agora que eu tenho chorado, rapaz Ah, eu sei que me fechou, mano Tá a prova lá Eita, pega O que é isso, Fabinho? É skate, skate Desculpe Ó, skate Meu Deus do céu, velho O cara mal pegou a Lamborghini Eu tô vendo mesmo Que o cara não sabe É malgando o cego Acostumado a andar Então, pega Esse Cruzei Tá turbinado, é? Olha, empodou o Fabinho O Cruzei tá turbinado, Fih Vai se ligando Deixa eu turbinar Turbinar esse Lamborghini Que ninguém me pega, Fih Renan O único que te pega É quem te pega Ah Ó, vamos estacionar aqui Essas naves aqui Mas na grama mesmo Vamos aqui Perto da favela E se os caras Vim querer roubar nós aqui Não ia roubar eles Beleza Não ia roubar eles Ah, Fabinho Não tinha Você entra na favela Dos caras E quer roubar os caras, mano Galo cego Ficou rico, moleque Eita, pega Que isso Carteira comprado É nada, hein Ô, mula É, ué Se procurar Tomar vergonha Ai, tá pegando fogo Vai explodir tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Joga dentro d'água Joga dentro d'água Ó, vem aqui Eu quero mostrar pra vocês A minha nova casa Tá ligado? Tá bom A casa de Parecendo um cômodo É um cômodo a casinha Não quer subir? Ih, rapaz O pedreiro Acho que fez a escada errada aí, hein, Fabinho? É, tá errado É um carro pegando fogo, mano Eu te falei, pô Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Corre Vamos ver Vamos ver o que tem mais equilíbrio Porque uma vez eu queria trabalhar no circo Pode testar Ó, vai Mas você já é um palhaço O que você vai fazer no circo? Ah, o que você falou, rapaz? Nada não, nada não Pra apanhar? Nada não Você tomar vergonha na cara É você procurar tirar a vergonha Do que você me disse Tá bom? Não, não vou, não Galo cego tá aí rico Agora tá desfazendo os mais pobres É, ué Digo que o galo cego ficou rico Ai, que delícia Mas enfim, rapaziada Esse daqui foi mais um vídeo aqui Pro canal Crazy Gamer Que eu agradeço a toda essa galera Que participou E ó, pro canal Renan Gamer também, né? É, nós estamos juntos aí, galera Pra quem tava com soldadinha aí Do MTA A gente voltou a gravar E lembrando aí também Que o IP tá na descrição E a gente tá sempre entrando aqui Pra gravar e pra jogar, né, Fabinho? É, ué Se quiser colar aí, rapaziada E participar de um vídeo nosso aí Só chega mais aí O rapaziada Tem que se inscrever Se inscrever no nosso canal Pra dar moral pra nós Isso daí É nós, tamo junto, Fabinho Valeu, Renan Então é isso aí, galera Valeu, foge toda a galerinha Que participou aí Vou tá finalizando esse vídeo Por aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto E quem quer o galo cego de volta Comenta Falou Falou E o Fabinho E o Fabinho tá aqui, ó Olha como é que o Fabinho tá Tá deslizando, fi Se liga Tá deslizando que nem um skater, né É isso daí, galera Falou Fui Mas é um skater sem rodinha, filhão Fui For the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Tchau, tchau